Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, orgulho baniaãn haneçã presidente, houve cumprir o mandato TINAN-LIMA houve dignidade, mas que as foram situações difíceis, mas que conseguem ultrapassar a situação de seranihoto, houve cria paz e de hakmate, no povo mos hakmate. Houve cumprir o mandato TINAN-LIMA houve dignidade. A situação difícil, difícil ter têus mai houve, mai houve pun sede ultrapassar situações de seranihoto, houve cumprir o país de serãmata, houve cumprir o mandato. E este môrl vaih viver cumprir o mandato, houve cumprir o mandato que seja tessa, muda sejântal, houve cumprir o mandato TINAN-LIMA houve cumprir o mandato.